Chaves, uma criatura marinha. E aí, vocês estão prontos? Sim, vamos lá. Eba, então vamos ao cinema, ver o filme do Luca. E aí, você que está vendo esse vídeo, vocês assistiram o filme do Luca? Se sim, dá um joinha agora mesmo. Legal, eu e os meus amigos vamos ver agora. Espero que o filme seja legal. A gente vai agora. Oi, o que estão fazendo? A gente vai ver o filme do Luca. Vamos lá. Você não vê, Chaves? Bom, é que eu não tenho dinheiro, sabe? Então, eu acho que eu não vou poder ir. Eu sou pobre. Bom, poxa vida. Que pena, Chavinho. Bom, até mais. Eu vou lá ver o filme. Vai ser muito legal, tá? Tchau. Tchau, gente. Tchau, Chavinho. Até mais tarde. Quando a gente voltar, a gente te conta como foi, tá bom? Ah, tá. Legal. Bom filme. Tchau. Poxa, eu queria ver, mas eu sou pobre. Então, tá tudo bem. Eu não queria ver mesmo. Oi, Chavinho. Onde está todo mundo? Ah, foram, foram, eles foram ver, foram no cinema. Eles foram lá ver o filme, aquele filme do Luca, do menino, que quando entra na água, vira uma criatura marinha. Ah, aqueles dois, eles nem me esperaram, hein? Bom, eu já estou atrasado até aqui. Tchau, Chavinho. Tchau, Mônica. Bom filme. E você, não vai ver o filme? Eu? Bom, sabe o que é que eu tenho outras coisas para fazer, sabe? Ah, melhor que ver o filme. Hum, pois é, pois é, isso, 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 isso. Hum, mentira. É que você não tem risco, né, Chavinho? Bom, isso também, né? Mas, mas fazer o quê, né? Tá tudo bem. Bom filme. Que bom filme? Vamos comigo, eu pago. Eu, 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 sério? E, 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 eu vou ver o filme do Luca, que vai, e vai virar o Moço Marinho, e, e depois pessoa normal, e depois o Moço Marinho, e, 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 e já se, já se, já se... Tá, vamos lá. Depois de ver o filme... Uau, mas, mas que filme legal, né, gente? Massa. Então, o Luca na água é o Moço Marinho. Fala da água, é um galoto comum, como a gente. Ah, quer saber? Eu acho que existem pessoas assim na verdade, sabe? É, pode ser. Só molhando para saber, né? É sim. Espera. Chaves, a gente nunca viu você se molhar ou tomar banho. Num quinha da Silva. Eu? Sou mesmo. Qual foi a última vez que você tomou banho? Ah, não teve a última vez. O quê? Então, você nunca, você nunca entrou num chuveiro? Eu não cabo. Não é, eu não cabo. Eu não cubo? Não, eu não caibo. Então, quer dizer que você nunca entrou debaixo da água? Não, sabe, sabe o que que é? É que, aqui, é que a água é muito molhada. Ah, o que você tem de sujo, você tem de sujo. Por que não faz como eu? Tomo banho todo sábado. Precise ou não precise. Ah, mas você tá tomando banho todo dia, né? Bom, eu vou nessa, gente. Deixa esse sujinho aí. Ah, pode rir, eu não ligo. Chaves. Olha, agora que eles já foram, pode contar pra mim. Pode contar seu segredo. Conta aí. Segredo? Segredo? Você não se molha porque você é uma criatura marinha. Igual o Luca, não é? Pode contar. Eu, tá doido? Não, eu não sou, não. Pode falar, vai. Conta deudade. Só pra mim, vai. Eu? Mas, você tá louco? É sim. É por isso que você não toma banho. E pra ninguém saber, né? Ai, eu já disse. Eu não sou uma criatura marinha. E como você sabe, se você nunca se molhou e tomou banho? Mas, porque... Nossa, é mesmo, né? Será? Só tem um jeito de saber. Te molhando. O quê? Não, 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 não. Não, isso não. Ah! Saiba que eu vou te molhar e provar que você é uma criatura marinha. Um tempo depois... Vem aqui, Chaves. Eu vou te molhar com esse balde. Não, não. Ah! Ah! Por que me molhou? Não, não, não era pra ser você. Era pra ser... Era pra ser... Era pra molhar o Chaves. E mostrar que ele é uma criatura marinha. Bom, mas, pelo menos, a gente já sabe de uma coisa. O quê? Que você não é uma criatura marinha. Eu te molhei e você continua uma golducha, deitucha e... Então, vamos descobrir se você é... Não, espera, Mônica. Espera. Ah! Fala sério. Agora, pode parar com isso. Com esse plano maluco de molhar o coitado do Chaves. Eu concordo que ele tem que tomar banho. Mas, não por obrigação. Isso tem que ser uma coisa que tem que vir dele. Por isso, eu vou jogar esse balde de água fora. Eu não vou deixar você molhar o coitado. Se ele for tomar banho, tem que ser por conta própria. Ops! Nossa! Então, eu sou uma criatura do mar mesmo. Isso é até legal. Nossa! Desculpa, Chavinho. Foi sem querer querendo. Tudo bem. Eu sabia. Eu sabia. Tudo bem. Agora, eu descobri duas coisas. Eu sou uma criatura marinha. E que é muito bom estar limpinho. Isso, 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 isso. Chaves, isso, isso, isso é muito incrível. Olha, sabe outra pessoa que eu desconfio que pode ser uma criatura marinha igual você? Quem? O Cascão. Ele também nunca se molha e nunca toma banho. Então, o que você acha? O que você acha da gente molhar ele e descobrir se ele é ou não uma criatura marinha? É verdade, né? É boa ideia. Então, pessoal, vocês querem descobrir se o Cascão é uma criatura marinha? Se sim, comente aí. Cascão, criatura marinha. Legal. Então, a gente vai descobrir se ele é ou não. Oi, pessoal. E aí? O que você está fazendo? Eu acabei de ver o filme, Luca. Mas aquele filme é muito legal. Bom, só é uma pena que tem muita água. Mas fora isso, o filme está que é bom. E o que é isso? Sou eu, Cascão. Eu sou uma criatura marinha. O quê? Então, que louco, que maneiro, que legal. É, é só você se molhar e você vira também. O quê? Eu? Eu, como assim? Sim. Nós desconfiamos que você é uma criatura marinha igual o Chavinho. Então, vem aqui. Não, não, não. Eu não. Eu não. É, sim. Vem aqui. Como você sabe? Como você vai saber se é ou não? Se eu não te molhar? Eu não sou. É, sim. Vou te molhar. Essa não. Volta aqui, Cascão. É, parece que o Cebolinha está determinado. O que é que vocês acham? O Cascão é ou não é uma criatura marinha? E aí, gostado do vídeo? Se sim, dá um joinha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Uau, pessoal. E aí, vocês querem um vídeo para descobrir se o Cascão é uma criatura marinha que nem o Chaves? Se querem, não se esqueça de pedir. Quero o vídeo do Cascão. E aí, vocês querem? Comente aí. É muito importante para eu saber o que vocês querem. Porque nesse canal eu faço o que vocês quiserem. Pois vocês te mandam. Então, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, galera. Tchau. Tchau.